Ooooooooooooooooooo! Eita, a minha criança! O meu, muita gente brilhou pra cá! As questões estão se importando, é mais ou menos assim Se tem que entender, você tem que entender Se você entender, você tem que entender Vamos! Vamos! Deixou, não foi? Deixou! Estão empancados, não estavam empancados os motos?